Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não pede tempo, clica agora. Top, né? De na parada de Deonara, trazendo a crítica de Exorcista do Papa. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse é um filme que... Fico na dúvida do selo, vai ser complicado dar o... E por quê? Vamos começar pela resposta que você já sabe. O Diggão não é muito fã de filme de terror, né? Mas assisti esse filme, vou tentar sempre tirar essa minha rejeição por filme de terror pra quando eu vou fazer uma análise de um filme desse tópico. E... Vou te falar que o Huxo Crow tem muito carisma. Mesmo ele sendo um chato na vida real, é o cara que manda bem nos seus personagens, ele interpreta muito bem. E ele entrega lá um bom papa exorcista, né? E é uma boa interpretação dele, né? O carisma dele carrega bem o filme, né? É engraçado que ele também dá umas debochadas, assim, que ele fala que isso provoca o demônio quando ele faz piadas, ironiza o carro, o demônio... E esse tipo de coisa é engraçado do jeito que ele lida com algumas situações, né? E... O filme mostra, eu acho, os efeitos bem legais, assim. Algumas coisas que eu acho banais. Toda hora a pessoa fica em posição de aranha, quando fica... Algumas coisas de clichê, que eu acho que falta um pouco de originalidade em algumas coisas, né? O Padre Lovato, que é interpretado pelo Daniel Zovato, eu gostei do personagem dele, que tem alguns pecados, que tem algumas coisas, e achei que ele mandou bem. A família, eu acho, é uma desencunçada tira do menino, porque o menino realmente é assustador. Ele manda muito bem no personagem, né? É... E o filme tem uma condução, tem um enredo construído, não se perde durante o filme. É... Tem a ateliagem do herói ali, com os dois padres ali, chegando até a vitória, né? É... É uma condução de história bem montadinha, e... Bem desenvolvida, né? Então... É um filme que, pra quem é fã de terror, vale muito a pena assistir, tá? É... E eu acho que eu não assistiria de novo, porque não é o meu gênero, mas... Eu acho que, pra quem gosta de um filme de terror, tem umas cenas atualizantes, tem uma construção, tem uma história bem desenvolvida ali, tem uma abertura pra uma... Com uma segunda... Uma continuação. É... Bem que eu acho que fechou bem o filme, então não mexeria. Então... O Top Nerd... Vou dar o meu selo aqui, de aprovação do Top Nerd, tá? É... Vale a pena assistir, pra quem é fãzaço do filme de terror. E aí, gostou da crítica? Então... Desce o like no canal! Comente aí embaixo a sua crítica sobre o Exorcista do Papa. E compartilhe com o seu amigo Ned, que é fãzaço de filme de terror. Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sempre indicados aí na tela, eu tenho certeza, que um desses vídeos é a sua cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final, fique com Deus, fique com saúde, G.E. Fuuuui!